Olá, sejam todos bem-vindos ao 3D na Veia. Comprometido no vídeo passado do GTA V, eu vou mostrar pra vocês como é que tá o scan rodando no Linux. Porém, eu vou ter que mostrar pra vocês o modo single player, porque no modo online ele não me deixa jogar online por causa do anti-cheat dele. Se alguém souber como burlar isso ou algum programa no Linux pro Linux pra resolver esse problema em questão, que é muito chato. Eu gostando de jogar online com as outras pessoas, e no momento não é possível. Eu espero que logo seja. Então, qualquer coisa aí, deixa aí nos comentários. Eu gostaria de saber, muito. Agora eu vou rodar aqui o scan, pra gente ver como é que ele tá. E aí Legenda Adriana Zanotto Se por acaso der alguns lagzinhos, provavelmente por causa do OBS Studio Deve ser lá porque ele, eu acho que a combinação dele com a media rodando aqui na hora aqui afeta o jogo em si Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto